É o Demi, falando de amor Tá tudo bem aí, eu só queria saber Falou que não me amava, eu só queria esclarecer Tava vendo nossas fotos, você mudou bastante Falou que não sente saudade, mas meu sentimento ainda é grande Tenho saudade, tenho, não vou suportar Nega, volta pra mim, mas promete me amar Tenho saudade, tenho, não vou suportar Olhando teus stories, partiu pra outro sem me avisar Vindo o carreiro, é diferente Tá tudo bem aí, eu só queria saber Falou que não me amava, eu só queria esclarecer Tava vendo nossas fotos, você mudou bastante Falou que não sente saudade, mas meu sentimento ainda é grande Tenho saudade, tenho, não vou suportar Nega, volta pra mim, mas promete me amar Tenho saudade, tenho, não vou suportar Tenho saudade, tenho, não vou suportar Nega, volta pra mim, não vou suportar Nega, volta pra mim, mas promete me amar Falando de amor, tudo bem aí